Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Asmar Hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas minhas caixinhas Que eu guardo algumas lembranças Espero que esse vídeo seja bem breve Antes de você passar a hora Eu vou começar por essa caixinha Bonita que eu tenho Tem algumas soms interessantes É, todas de caixinha, olha Aí aqui dentro Eu adoro Aqui dentro eu tenho algumas coisinhas Eu tenho O primeiro rosário Corações do vejo da vida Uma fitinha Dos nossos paleteiros Outra fitinha Tinta-se Agora eu tenho três É bonito Que eu aprendi Eu souástico Traduz Tinta-se Está Uma fitinha Uma maioria E E e nesses prendentores muito legal eu tenho uma bolinha que linda adoro e aqui eu tenho colchinhas que eu adoro essas daqui foram do rio que eu coloquei aí de decordação nessa viagem aqui então essa aqui é uma das minhas caixinhas aqui agora esse aqui é muito pesado tem até umas arcolinhas aqui para que possa levar ele eu não sei o nome disso desse tipo de não é madeira eu não sei o nome esse aqui é paulo dos tesouros aqui 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 eu vou abrir Aqui tem alguma foto do luar, a gente pode ser claro, esse dia foi lindo, luar do mar. Ah, isso aqui são pops. Também deve ter um som interessante. Eu tenho várias. Vou adorar usar esse daqui de belga, super bons pra fixação. Enfim, aqui eu tenho algo de foto sativa. Muito tadinho. Eu não vou mostrar uma poliva porque é muita foto. Complementos. Complementos. Evie. Complementos. Olha a barbie. Muito bom. Complementos. Aqui também tem fotos. Aqui tem o diário. Duas passadas. Duas passadas. Aí eu tenho um outro. Desse lado aqui é só foto, então nem adianta mostrar. Esse aqui é um outro diário, um de outro ano de 2007. Foi uma das primeiras agendas que eu tive. Eu era bem criançada. Primeiro amor, colegial. Muito legal. Muito legal. Adorava fazer. Ainda faz. Complementos. Mais. Esse aqui. E esse aqui. É um gelo de gelo que eu escrevo para delas. E até aqui. Eu tenho de orações. E até lá de rosto aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho passagens. Esse canal do vídeo. É da minha túnel do tempo que eu fiz para o canal. Aí aqui eu tenho carregador. E algumas fotos mais desastres. Aqui alguns bilhetes, cartas, passagens. E algum de fotos. Agora eu vou encaixar aqui tudo direitinho de novo. Bonitinho. Exatamente, né pessoal? Assim. Deixa eu ver isso daqui. Aqui. E 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 aqui. Esse aqui então é o meu baú de recordações, e esse aqui também, espero que vocês tenham gostado. Tenham bons sonhos, e até a próxima pessoal. Tchau, tchau.